E aí, meu povo, está começando mais um Espiritualmente, o podcast mais espiritual dessa internet. E hoje vamos trazer pra você um podcast muito especial. É dia dos pais. E eu, eu sim, vou entrevistar o papai do ano. E aí, meu amor? E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos. Bom ter vocês aqui mais uma vez. E hoje o podcast é com o papai mais novo do pedaço, né? Então vamos ver se eu consigo contribuir, trazer alguma coisa relevante pra ajudar você, que é mãe e pai ao mesmo tempo. Você que é pai, você que talvez não tem pai, tá aí assistindo, não teve essa presença paterna. A gente vai falar sobre muita coisa boa aqui. Espero que Deus me use e eu possa contribuir muito na sua vida. Isso aí. Mas antes, eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Você também contribui com o crescimento do nosso trabalho e com a evangelização. Através do aumento desse conteúdo, a gente consegue levar a palavra de Deus pra outras pessoas. Então aqui embaixo tem a barra de inscrição. É só você clicar no inscreva-se e você já vai fazer parte do nosso canal. E sempre vai estar recebendo as novidades se você clicar também no sininho e apertar as notificações pra você sempre ser notificado de todas as novidades que acontecem aqui, tá bom? Então vamos pro papo de hoje. Podcast Dia dos Pais. E aí, como é que o Douglas Pai vai trazer essa novidade pra os pais que estão nos ouvindo, né? É simples, né gente? Já deve ter ouvido falar aí fora. O pessoal fala, nasce um filho, nasce um pai. E sabe que todo mundo me conhece e eu gosto de estudo científico, eu gosto de ler muito. Eu até botei um apelido pra esse momento, né? A revista Douglas Pai vai trazer os dados agora. É, eu gosto bastante dessas coisas. Eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre isso porque pensa que existem pessoas que se dedicaram muito a estudar, a entender qual a melhor forma, né? E de fazer com que essa realidade se torne uma realidade melhor, tanto pra quem está exercendo a paternidade quanto para quem está recebendo a paternidade, que são os filhos e por aí vai. Então, tem verdade nisso, né? Quando o pessoal fala, nasce um filho, nasce um pai. Porque existe um estudo que foi desenvolvido pela Universidade de Israel que os homens começam a desenvolver conexões neurais na cabeça no momento em que eles se tornam pais. Então, potencializando, por exemplo, a capacidade de cuidado, de criação. E eu digo isso por mim, porque a gente, quando foi a primeira vez ver a Isabela lá no médico, lá no doutor, doutor Fabiano. E a gente já tinha recebido aqui, eu me lembro que até hoje que eu estava aqui dentro, o nosso podcast aqui estava bem embrião, assim, bem pequenininho, nada estruturado. E a gente, eu usava mais como cenário para gravar os vídeos e as aulas. E aí você me mandou a mensagem com a foto do teste. Eu olhei, eu recebi naquele momento a informação, mas é como o pessoal diz, a ficha não caiu, né? E aí a gente começou a conversar e eu, como você sabe, sou extremamente racional nesse aspecto. Eu já comecei a falar quanto dinheiro a gente vai gastar, como que a gente está financeiramente, como que você está, como que está a sua saúde. Eu comecei a fazer essas perguntas, assim, bem racionais para entender como que estava o cenário. E, enfim, a vida continuou. A gente começou a conversar, mas, assim, não tinha uma barriga, não tinha nada. Então, não havia ainda uma certeza de que realmente existia um bebê. Então, assim, o cérebro, ele tem essa dificuldade de conseguir pensar em algo que para ele ainda não tem uma referência. E aí, o dia que a gente saiu de casa e a gente foi lá e o doutor colocou a ultrassom e a gente ouviu o coração pela primeira vez, o meu olho encheu d'água. E eu falei, caraca, existe, é real, eu vou ser pai. E eu me lembro que a gente chegou bem racional lá no médico e saiu os dois meio que em silêncio, né? Chocado. E a gente, sem muitas palavras, as únicas palavras que saía é, é real, ela existe, ela está lá. E aí, sim, começou a ser construído, porque, assim, dentro da nossa cabeça existem conexões que a gente vai fazer com relação à nossa infância. Então, a gente começa a pensar sobre a nossa infância, né? Porque, no caso da mulher, ela vai pensar, poxa, a minha mãe, como que era? Então, a gente vai começar a buscar essas referências. No caso do pai, é o meu pai. Só que aí entra uma coisa. E quando uma pessoa teve uma paternidade ruim... Ou não teve. Ou não teve. Ou ela foi adotada. E aí entram vários viés de informações aí na cabeça que, muitas vezes, bugam. E as pessoas, elas têm dificuldade de entender como que elas vão lidar com esse momento. Se elas vão ter capacidade. Começam dúvidas e questionamentos. Às vezes, até mesmo agem com irresponsabilidade. Talvez as mães aí tenham essa dificuldade com relação aos seus maridos. porque não exercem muito bem a paternidade. Talvez os filhos que estão ouvindo a gente têm essa dificuldade porque não tiveram os pais presentes. Porque os pais não souberam ensinar, educar. E esse foi o meu caso. Porque... Mas que fique claro que não é algo proposital. É algo inconsciente. A pessoa não sabe. Nunca aprendeu ou não teve uma boa referência. E por isso ela só está... É, eu vou entrar nesse assunto, né? A gente vai entender isso de uma forma mais específica. E que vai ajudar as pessoas. A ideia aqui desse podcast é facilitar. Sim. A gente não está aqui para complicar e dizer assim Ah, você é um péssimo pai ou você é uma péssima mãe. Não. Ninguém vai ser... Uma coisa... Coloca no coração todo mundo. Todo mundo aqui, como pai ou mãe, vai errar. A gente vai cometer erros com os nossos filhos. Sim. E o segredo não é sobre você evitar cometer erros. Mas é sobre você dar ferramentas para que eles possam resolver esses problemas quando eles acontecerem na própria vida. Porque normalmente os pais, eles preparam os filhos para si. E na verdade a gente tem que preparar os filhos para lidar com o mundo. Na sociedade. Lidar com as pessoas, com as dificuldades, né? Preparar os filhos para as frustrações e para os desafios que eles vão enfrentar. Ninguém nasce sabendo. A gente está aqui para aprender. E um podcast como esse, ele vem com essa proposta. De dar ferramentas e possibilidades para que os pais, eles se tornem pais melhores. Eu não soube. Eu não sabia. Eu estou aprendendo. Eu ainda estou me desenvolvendo. Eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou me capacitando para isso. Eu não estou pronto. Eu acho que um pai, ele não nasce pronto. Ele é preparado. E o próprio Deus, ele prepara os pais. Quando há uma predisposição dos pais desejarem e quererem se preparar. Aí a gente vai entrar num monte de coisa aí, mas como você mesmo falou, não é proposital. Os pais não são maus porque eles querem ser maus. Os pais não são irresponsáveis porque eles querem ser irresponsáveis. Os pais, eles não cometem erros porque eles querem cometer erros. Eles cometem erros, eles são irresponsáveis, eles não sabem porque não aprenderam. Por exemplo, o meu pai, ele errou bastante comigo, mas ele perdeu o pai dele com seis anos de idade. Então, ele não tinha pai, ele não teve uma figura paterna, masculina, para ensinar ele sobre princípios e valores de homem, de pai, sobre como ser. E por consequência disso, ele fez o melhor que ele podia com aquilo que ele sabia. Só que a gente não pode evitar o fato de que houve uma formação. E dentro dessa formação, existe a necessidade de eu, como filho e agora pai, entender quais são as mudanças que eu preciso fazer em mim para melhorar minha paternidade, ensinar minha filha sobre como ela ser uma mulher, ensinar meu filho como ele ser um homem e mostrar esses princípios e esses valores para cada um deles, para que eles se tornem pessoas ainda melhores do que eu. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, a gente precisa deixar aqui bem claro para você que está nos ouvindo, que talvez a sua realidade seja de ausência de um pai ou de um pai que já partiu, não está mais aí no seu meio. Você pode ficar tranquilo porque existem outras figuras que podem representar o pai nesse aspecto na sua vida e você pode se sentir amado, seguro, porque Deus representa também essa figura de pai. Sim, foi muito importante para mim, inclusive. Porque, só para as pessoas entenderem, olha a importância da questão da paternidade. Existe uma pesquisa que foi feita pela Folha de São Paulo, um estudo, que demonstrou que, por meio do Departamento de Saúde do governo americano, nos últimos dois anos, sociólogos, psicólogos, advogados, assistentes sociais, especializados em família, fizeram esse estudo que mostrou que a ausência da figura paterna na formação de crianças vem sendo apontada lá nos Estados Unidos como uma das maiores causas de criminalidade, pobreza e formação de jovens com mau desempenho acadêmico e gravidez indesejada entre as meninas. Ausência de pai. Ah, mas e agora com esse novo modelo de família que está surgindo? Gente, nada substitui o modelo que Deus formou de família. Homem, mulher, macho e fêmea. Ah, mas e aí, como é que funciona a mulher que tem o marido que foi embora de casa, abandonou a família, ela tem que ser pai ou mãe? Ela se desdobra? Aham. Ela substitui a figura masculina? Nunca. Ela vai fazer o melhor que ela pode, mas ela nunca vai conseguir substituir a figura paterna. O homem. A criança, seja menina ou seja menina, precisa dessa energia masculina, da força do homem. Tanto que a gente estava brincando, né? Sobre a forma como você trata a Bela e como eu trato. Sim. Nossa. Que a gente faz o charutinho com a Bela. Não só o charutinho, mas limpa a roupa. É, em tudo, em tudo. Mas assim, a gente faz o charutinho de enrolar ela no poninho, a forma como limpa a boquinha. A Juliane vai lá com toda a delicadeza, passa a fraldinha na boquinha dela e limpa. Eu vou lá e... Claro que eu não machuco a minha filha, Mas, como homem, eu vou lá e eu cuido dela. Mais grosseiramente. Mais... E é necessário. Ela precisa disso. Pra que ela não seja futuramente uma mulher que ela não vai saber lidar com essa força. Ela precisa desenvolver essa força nela e ela precisa saber lidar com essa força. Porque na sociedade ela vai lidar com pessoas grosseiras. Ela vai lidar com pessoas que muitas vezes não vão tratar ela sempre com delicadeza. E se ela não estiver preparada pra isso, e quem deve fazer e cumprir esse papel é o pai, porque é o pai que desenvolve força nela. É essa energia masculina. Porque dentro de todos os homens e mulheres, existe uma energia masculina e existe uma energia feminina. Que é o estrogênio e a testosterona. Que são os hormônios que estão dentro de todos nós. A figura paterna masculina precisa desenvolver força no menino e força na menina. Essa é a figura paterna. A mãe traz o amor. O pai traz a força. E é isso que o pai precisa aprender. A mãe pode fazer isso? Pode. Mas ela não pode inverter os papéis. Porque se ela só ensina a força, ela não ensina o amor. E aí ela vai criar uma menina masculinizada. Ou um menino afeminado. E aí entra todos esses pontos que a gente precisa entender, que são questões hormonais, psicológicas e espirituais. Por isso a Bíblia diz no texto de Provérbios, que a gente precisa ensinar o menino o caminho que deve andar. É ensinar no caminho. Então, o pai e a mãe, eles têm papéis fundamentais na sua formação, mas principalmente o pai, que é o que eu quero falar aqui hoje. Porque eu estou me preparando para que eu seja um bom pai. Isso significa que eu vou ser? Absolutamente não. Eu não vou ser. Eu posso me esforçar ao máximo, mas eu vou errar com ela. Eu vou falhar com ela. E muitas vezes eu vou acabar fazendo coisas que eu não quero fazer, que ela vai ver, e muitas vezes vai aprender algo de errado. E cabe a mim capacitar ela e preparar ela para que ela saiba como lidar com os erros dos pais, porque é isso que a gente precisa ensinar, que ela saiba lidar com o erro das pessoas na sociedade, porque as pessoas vão errar, e ela precisa estar preparada para a escola, ela precisa estar preparada para relacionamento, ela precisa estar preparada para a vida. e a gente entra como pai que nós somos, dentro dessa relação, ensinando principalmente sobre a figura paterna de Deus. Por que Deus entra com essa figura paterna? Porque dentro da formação de uma família, existe a mulher, existe o homem e existe o filho. Pai, filho e Espírito Santo. Então a gente tem uma trindade. A família é uma trindade. É o pai, a mãe e os filhos. E a gente vê aí a multiplicação que Deus manda ser realizada lá no texto de Gênesis 1, 26. Então a Bíblia diz que Deus deseja que a gente tenha uma relação entre um homem e uma mulher, os dois se unam, se tornem uma só carne, deixem pai e mãe, e eles se multipliquem. Deus, ele é um Deus que ele quer que nós venhamos multiplicar pessoas com qualidade. E essa qualidade vem do ensino. Não tem como. Hoje nós temos visto, eu e você principalmente, a gente tem falado muito sobre isso, vendo que quem tem ensinado hoje os filhos são telas, é computador, é televisão, é internet, é rede social. Hoje a gente vive a geração TikTok, que é uma geração muito ruim, onde os filhos, eles estão mais preocupados em fazer a dancinha do TikTok que está mais antenado sobre qual é a próxima do que está preparado, por exemplo, nos estudos, está preparado para um relacionamento, está preparado para os desafios da vida. Então a gente vai entrar em alguns tópicos, eu preparei sete pilares da paternidade que vão ajudar os pais a se tornarem pais melhores, e a gente vai contribuir um pouquinho, falando de como que você está me vendo como pai nesse momento, como que eu estou me sentindo como pai nesse momento, e os desafios e as perguntas, inclusive, que o pessoal fez na internet também, a gente vai responder no final. Antes da gente entrar nos pilares, só traz aqui para nós e para os pais ou mães que estão nos ouvindo, sobre essa substituição da figura. Se no caso, a pessoa já perdeu o seu pai, ou no caso, esse pai é totalmente ausente, como você trouxe aí a pesquisa aqui, e acaba trazendo esse lado prejudicial. Essa pessoa pode buscar em quem uma referência? Eu vou falar sobre isso dentro dos sete pilares. Aqui dentro dos sete pilares tem isso, mas eu só vou antecipar, então. A gente precisa entender que dentro da construção familiar não tem como ser substituído a figura masculina, precisa. Quando, por exemplo, não tem um pai presente, por exemplo, precisa ser substituído por um avô, precisa ser substituído por um tio, precisa ser substituído por um cuidador. Existe a necessidade dessa pessoa ter essa figura masculina, e ela vai buscar. Por isso que acontece, por exemplo, de meninas que têm ausência de pai acabar se envolvendo com qualquer homem, porque ela não está buscando um marido, ela está buscando um pai. Só que isso é inconsciente, ela não sabe. E ela faz isso sem perceber. E é por isso que ela tem uma sucessão de escolhas ruins. E ela diz assim, nossa, eu só posso ter o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre, você tem a cabeça podre. Aí precisa cuidar um pouquinho da saúde mental. É por isso que é importante a gente atrelar essa parte espiritual e essa parte emocional. Foi por isso que eu fui estudar. Eu falei, cara, eu preciso ajudar mais as pessoas, porque eu também passei por dificuldades. E se eu não tivesse estudado a mente, eu não saberia essas coisas. Então eu me capacitei, e por causa disso, hoje eu consigo lidar com os meus traumas, eu consigo lidar com as minhas frustrações, e entender que muitas vezes a gente vê meninas com carência emocional que acabam entrando em relacionamentos frustrados e que não conseguem se realizar emocionalmente nos relacionamentos por conta disso. Porque ela está buscando um pai. E isso acontece com meninos também. Como? necessidade de aprovação muito grande. Então ele fica buscando, e é muito louco isso, porque ele se torna meio que capacho, sabe? Mas não das mulheres. Não, dos homens. Porque ele está buscando uma figura paterna. Por exemplo, tem homens que eles têm essa dificuldade por não ter tido uma presença paterna, eles acabam se prendendo em empresas, em amizades, em relacionamentos, e às vezes isso acaba sendo prejudicial porque impede o crescimento do rapaz, do homem. Porque como ele não teve uma figura paterna, ele busca uma figura paterna, ele vai fazer de tudo para ter a aprovação do chefe, do amigo, do patrão, Isso traz até uma baixa autoestima. Com certeza, porque eu passei por isso. Então, houve momentos da minha vida em que eu buscava sempre uma figura paterna. Então, quando aparecia alguém que trazia essa referência masculina, eu queria fazer de tudo para agradar essa pessoa. E aí, o que que acontecia? Eu acabava entrando num looping de dependência emocional aonde eu acabava prejudicando a minha saúde, eu acabava renunciando às minhas vontades, Para fazer tudo pela pessoa. Para fazer tudo pelo outro. E como o outro, às vezes, ele não tem essa noção e ele acaba se aproveitando dessa boa vontade, ele olha aquilo e ele se aproveita. Então, a gente vê hoje pessoas que acabam vivendo uma dependência emocional numa relação, porque ele quer que aquela pessoa seja o pai. Então, ele fica buscando o pai em todo o tempo. Ah, e ele vai encontrar o pai numa mãe? Nunca, nunca. Ele nunca vai encontrar um pai numa mãe. Ele sempre vai ficar procurando um pai de uma maneira ou de outra. Agora, quando que isso é rompido? Quando ele encontra essa figura paterna em Deus. Então, por exemplo, eu encontrei essa figura paterna em Deus, mas, mesmo assim, eu ainda buscava isso num homem natural. Então, meus líderes, muitas vezes, eu fazia de tudo. E quando acontecia de esse líder na igreja ou na empresa, no trabalho, me decepcionar, era uma frustração como se fosse frustração e decepção de pai pra filho. Então, eu olhava, eu tinha essa... E aí, o que que acontece? Isso me remetia ao meu passado com relação ao meu pai. Por quê? Meu pai, ele fez o melhor que podia com aquilo que sabia, porém, foram gerados vários traumas. E um dos traumas era, o meu pai, ele sempre buscou valor no trabalho e no estudo. Então, ele dizia assim, olha, tem que trabalhar e tem que estudar. Eu acho que era um hábito de antigamente. Eu falava, tá, realmente, tem que trabalhar e tem que estudar. E assim, a gente cresceu, toda a minha família. As minhas três irmãs. Então, tanto que quando a gente se conheceu, eu falava, né, minhas irmãs trabalham, e eu falava muito sobre isso, né? Minhas irmãs trabalham. Estudaram muito. E o trabalho delas, elas mesmas pagavam a faculdade com o dinheiro delas e elas levavam uma armita para o trabalho para poder economizar, enfim, para pagar a faculdade e tudo mais. E o meu pai sempre falava, você tá vendo? Você tem que ser como suas irmãs. Você tem que ser como elas, você tem que trabalhar, você tem que estudar, porque só assim você vai ser alguém na vida. E eu acreditei, eu falei, realmente, é isso. Só que o que aconteceu no meio do caminho da minha infância, eu sofri abuso sexual. E esse abuso sexual na infância, que foi ocultado dos meus pais, porque eu era só uma criança de 10 anos, eu não pude falar para eles isso. Só que isso prejudicou absurdamente o meu nível de concentração, de foco na escola. Então, eu não queria estudar, eu não queria ir para a escola, eu não queria me relacionar com os colegas. E de relacionamento com eles. Eu queria faltar a aula, eu não conseguia ter toque físico com os meus pais, eu não conseguia ter momentos de afeto com eles, porque isso trava a criança. Quando a gente é vítima de abuso, tanto que existe uma característica que você percebe numa criança que está sendo vítima de abuso. Ela vive isolada, ela não gosta de falar muito, ela não gosta de expressar momentos afetuosos, então, quando alguém toca nela, ela se esquiva, ela está sempre desconfiada. E aí, o que aconteceu? Dos meus 10 anos, a minha relação de proximidade, de relacionamento com os meus pais e com as pessoas foi quebrada. Por quê? Inconscientemente, na cabeça de uma criança, qualquer adulto ou qualquer pessoa que venha se aproximar dela vai mexer com ela de novo. Então, ela fica nesse processo de autodefesa. E aí, isso começou a me prejudicar nos estudos, começou a me prejudicar na escola e o meu pai não soube lidar com isso. Por quê? Com 10 anos, ele via uma criança não querendo estudar. Mas eu não queria estudar. Não era porque eu não queria. Era porque eu não conseguia. Eu estava travado. Então, eu estava enfrentando, imagino a criança ter que lidar com isso sozinha. Ela não tem estrutura para isso. E eu estava tendo que lidar com isso sozinho, nesse momento, sem saber lidar. E aí, isso começou a me prejudicar nos estudos da minha relação com os meus pais. Eu comecei a me tornar introspectivo, eu comecei a me tornar rebelde. Então, eu comecei a não querer fazer certas coisas, eu comecei a matar aula, eu comecei a me unir com as amizades da rua que eram amizades ruins, porque usavam drogas, cometiam pequenos delitos. e uma das causas aqui que a gente acabou de ler nos Estados Unidos é isso aqui, infrações, delitos, por causa da ausência do pai. Ah, mas você não tinha pai? Aham. Fisicamente. Só que isso não define pai, né? O pai é o que educa, né? Que ensina. E como que ele ia fazer isso se ele tinha que, entre aspas, trabalhar? Então, a vida dele era trabalhar. Ele supervalorizava o trabalho e o dinheiro e colocava isso acima das pessoas. Meu pai, ele tinha uma trave de escassez. Então, meu pai, ele lidava com um problema seríssimo, porque meu pai, ele teve que engraxar sapato e vender laranja na infância, enquanto os irmãos estudavam e faziam curso técnico. Isso, pra ele, foi algo terrível, porque ele se sentiu inferior aos irmãos, ele se sentiu menosprezado, ele começou a ter uma trave muito grande de rejeição, de abandono, porque, poxa, por que que eu tenho que trabalhar e os meus irmãos podem estudar e eu não posso? Então, ele sempre se achou o menor, ele sempre se achou o menos valorizado e o rejeitado da família. E aí, o que que acontece? Por ele pensar assim e agir dessa maneira, ele olhava pra nós e ele sempre ensinou esse valor de dinheiro é importante, trabalho é importante e as pessoas... Sacrifício é importante. As pessoas, se der, a gente dá uma atenção, mas não, o negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. E aí, eu fui crescendo nesse ambiente aonde eu comecei a ferir um princípio dele, que era estudar. E aí, ele começou a gritar e me bater pra que eu me disciplinasse. Ele queria me disciplinar. e uma das coisas que a gente precisa entender é que tanto os gritos quanto a violência doméstica geram traumas neurológicos na criança. E isso vai impedir ela de ter autonomia, isso vai impedir ela de... Bom, a gente vai entrar aqui dentro dos pilares da paternidade, mas isso prejudica em vários aspectos. Relacionamento, carreira, profissão, estudo, espiritualidade. eu conheço casos de pessoas hoje que não conseguem ter um relacionamento com Deus porque tiveram uma má relação com o pai. E por Deus ser uma figura paterna, homem, ela não consegue se relacionar com Deus porque ela tem ódio do pai, ela tem raiva do pai, ela tem mágoa do pai e aí ela não quer saber de Deus porque a figura de Deus é paterna. Mas o exemplo de figura paterna é o exemplo de força. Deus, ele é a nossa força. Então, tem várias várias questões que são importantes para a formação e a gente vai falar sobre elas. Então vamos aos pilares. Bom, o primeiro pilar, anota aí. São sete, né? São sete. Vamos lá. Então o primeiro pilar é ser pai e ser o exemplo. Hebreus 12, 1 fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então, por exemplo, meu pai, meu pai, ele falava assim, Douglas, não bebe e não fuma. Como que ele falava isso? Com uma latinha de cerveja na mão e com um cigarro no meio dos dedos. Toma uma água aqui. então ele falava isso com uma latinha de cerveja na mão e com um cigarro no meio dos dedos. Qual a chance de ser efetivo aquilo que ele falava? E aí ele vinha com a frase célebre. A frase é faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Gente, é a frase mais absurda que alguém pode soltar. Não existe isso. Os filhos não fazem o que os pais falam. Os filhos fazem o que os pais fazem. Eu tenho vários exemplos que eu poderia citar aqui de atendimentos em gabinete, de atendimento em consultório e eu vou citar um exemplo aqui só para os pais se situarem nesse aspecto de exemplo. Eu atendo várias pessoas e constantemente eu atendo famílias porque como terapeuta familiar eu normalmente reúno marido, esposa, filhos, enfim, a gente trata. Claro que vai tratar de formas individuais e de forma coletiva. Então vai depender de cada casa. Mas a minha primeira consulta presencial eu mando vir todo mundo quando é um caso de família que não é o caso de família da televisão. Mas é quase. É mais ou menos. O tempo é grande também. O quebra pau também. Mas assim, quando eu chamo eu chamo para avaliar e entender a relação porque existe a relação que ela é demonstrada pela comunicação e existe a relação que é comunicada de forma não verbal. Então a forma como a pessoa senta, a forma como as pessoas se comunicam, se olham, isso tudo para mim é uma referência. E aí quando tem o primeiro atendimento eu vejo já a relação. E aí um dia eu chego, na verdade eu chego não, eu já estava, quem chega são eles. Aí chega a família, quando chega a família, cara, é muito louco porque a esposa senta de um lado com o telefone e o marido senta do outro, o filho tocando o terror dentro do consultório e eu olho para aquele cenário e eu falo meu Deus. eu já entendi um problema sério porque a pessoa havia me procurado especificamente por causa da hiperatividade da criança, por causa da desobediência da criança, por causa da falta de foco e tudo mais, que eles estavam enfrentando uma dificuldade nessa relação e ali eu identifiquei. O primeiro comportamento é a criança não solta o telefone, só que a mãe quando entra dentro do consultório, ela senta numa poltrona com o telefone na mão e ela quase que não dá atenção para o terapeuta. E óbvio que como eu estou ali para observar, para mim eu já estou aprendendo, para mim eu já estou entendendo, mas os pais eles agem de forma inconsciente, eles estão tão no ritmo hipnótico quanto as crianças, eles estão tão presos a essa tecnologia e a essa nova realidade quanto os filhos, os pais estão tão ansiosos quanto os filhos, os pais estão tão estressados quanto os filhos, os pais estão tão sem foco quanto os filhos, os pais estão com tantos problemas quanto os filhos e na verdade os filhos são apenas um reflexo dos pais. E avaliando isso e trazendo isso como um tema aqui para o nosso podcast de hoje, como o primeiro pilar, o que eu digo é a Joyce Meira ela fala o seguinte no livro dela pregue em todo o tempo e se for preciso fale. Como que a gente prega sem falar? A gente prega pelo nosso testemunho. Então assim, eu não estou falando que isso vai ser fácil, pai, vai ser extremamente desafiador, mas ninguém falou que seria fácil, Jesus não prometeu facilidade. Então assim, se a gente for olhar na trajetória de Jesus, o próprio pai de Jesus que foi o José, o pai natural, ele teve dificuldade, ele pensou em fugir, abandonar a paternidade, abandonar a relação. E a gente tem vivido hoje uma geração de pais que dão um exemplo terrível. Por quê? São covardes. Homens covardes geram filhos covardes. E a gente está vivendo uma geração de covardia, por quê? Os homens, eles não estão assumindo sua paternidade, não estão assumindo a sua vida como homem, e esses valores estão sendo perdidos e por isso hoje as famílias estão sendo prejudicadas. Por isso hoje a gente vê mulheres querendo se tornar homens, por isso a gente vê hoje homens querendo se tornar mulheres, existe uma confusão na mente das pessoas sobre isso, porque esses valores eles estão se perdendo e os pais, eles estão agindo de forma repetitiliana, então eles estão apenas reproduzindo aquilo que eles estão vendo, os pais reproduzindo, os avós reproduzindo, e a gente precisa começar a mudar isso rapidamente por meio da responsabilidade desse primeiro pilar que é seu exemplo. Essa parte do exemplo eu me lembrei agora de uma coisa, a gente ia dar vacina para a Isabela e eu tenho um pavor de ver ela sofrer e tudo mais e tal e eu estava já muito ansiosa, muito preocupada com esse momento, já estava meu Deus, meu Deus, a minha não vai sofrer, a minha não vai sofrer e aí eu tinha combinado com você, eu falei Douglas, eu preciso que você esteja em casa e tudo mais e olha como é louco essa parte aí do inconsciente, eu já tinha lido, estudado de que poderia não ter nenhuma reação, mas a minha cabeça ficou criando um monte de coisa e aí horas antes da vacina acontecer, eu li uma frase num livro que dizia assim, pais medrosos, no caso ambos, homem e mulher, geram filhos inseguros e eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, eu não posso ser medrosa, minha filha vai me achar insegura, eu não posso ser medrosa, depois eu pensei assim, peraí, o pai dela não pode ser medroso, ele que se vire, eu vou jogar ela no colo dele e ele que se vire, quem representa segurança e força é ele, eu também sou frágil, eu também preciso da proteção dele, da ajuda dele, do socorro dele e foi isso que a gente fez, a moça chegou lá para vacinar a Isabela, coloquei a Isabela no colo do Douglas, falei, agora contigo te vira, em nome de Jesus vai dar certo, graças a Deus, ela não teve nada, era tudo criação da minha cabeça, de achar que ia ser alguma coisa, mas, o meu inconsciente e o meu consciente, o meu racional, pensou naquela hora, poxa, eu não posso ser insegura, porque eu preciso mostrar força para a minha filha, mas, na hora eu me lembrei que o Douglas sempre traz essa referência para mim, não, o exemplo de força, o exemplo de segurança é ele, então, ele não poderia parecer para a Isabela medroso, frágil ou ausente, porque aí sim, a Isabela ficaria com a referência, um exemplo de... É um trauma, é um trauma, porque assim, às vezes os pais dizem assim, ah, mas ela só tem dois meses, gente, do zero aos sete anos, é a fase em que essa criança, ela está absorvendo absolutamente tudo, ela é uma folha em branco, ela é um HD zerado, ela é um CD virgem, então, e pensa o seguinte, uma criança, ela nasce, quando ela nasce, ela não sabe nada do que está acontecendo, é mais ou menos assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu cheguei lá, assim, eu já tenho uma certa dificuldade de falar inglês, e entender, né, então, isso já compromete um pouco a relação, entre nós, entre mim e os americanos, então, o que que acontece, a minha dificuldade na fala, e a minha dificuldade de entender a cultura americana, prejudicava, ainda mais, a minha facilidade em me relacionar com eles, então, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, no aeroporto, eu já vi que eles têm uma forma diferente de lidar que os brasileiros, eles são muito mais racionais, e muito mais rígidos, os brasileiros, eles são mais calorosos, e, né, está tudo certo, agora, eles não, eles querem tudo certinho, eles querem, né, que as coisas aconteçam rápido, mais ou menos, a rotina de São Paulo, é assim, para pior um pouquinho, e aí, quando eu cheguei lá, eles têm comportamentos diferentes, a escrita deles é diferente, a culinária deles é diferente, o fuso horário deles é diferente, os costumes, é tudo diferente, e assim, é uma criança, imagina, eu estava lá como uma criança, não sabendo falar a língua, não entendendo nada do que acontecia no mundo deles, totalmente dependente, totalmente dependente de quem? Do meu amigo, Brett, que é americano, nativo, queria me ajudar nisso, então, eu me lembro que, eu fui me virando, e no meio do caminho, eu encontrava um brasileiro ou outro, quando eu encontrava um brasileiro, eu falava, fica aqui, vem cá, não, mas eu tenho, não, 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 fica aqui, fica aqui, você vai me ajudar, porque, é alguém que fala a língua, que me entende, e isso gera um rapor, existe ali, uma intimidade, um relacionamento, uma conexão, uma empatia, eu falei, é isso, eu vou me grudar nessa pessoa, que me entende, que fala a minha língua, e que vai poder me ajudar, nesse momento, quem são essas pessoas, para uma criança? Os pais, os pais ou os cuidadores, aqueles que vêm primeiro, que estão perto, eles chamam até, para os pequenininhos, de reflexo espelho, exatamente, o reflexo espelho, é o rapor, que são os neurônios espelhos, nós temos neurônios, que eles, desenvolvem uma aprendizagem, e essa aprendizagem, se torna uma referência, e quando a gente vê um semelhante, a gente quer reproduzir, por isso que a criança fica, fazendo com a boca, com a mão, tudo igual, por exemplo, coisas boas, e coisas ruins, então, é muito louco isso, porque, eles são, a primeira referência, então, por isso que, quando você foi lá, e falou a respeito disso, de, eu ser o exemplo, de segurança, e de força, como pai, e você, o exemplo, de sensibilidade, de fragilidade, porque a bíblia, diz que a mulher, é frágil, e a gente, só vê a inversão, de valores, de homens, frágeis, porque as mulheres, estão se tornando, ocupando, forte demais, e aí, entra o discurso feminista, aonde a mulher, ela tem que ser, super poderosa, super empoderada, e não tem problema, nem uma mulher, alcançar os grandes pilares, da sociedade, ter os direitos, semelhantes, ao do homem, mas ela nunca vai ser homem, e o homem, nunca vai ser mulher, cada um, tem que ocupar, o seu espaço, o seu papel, dentro da relação, e da formação, de família, o homem, ele é responsável, por a formação, da família, porque ele é o cabeça, e o fato dele, ser o cabeça, e ser o homem, não dá a ele, o direito de ser, covarde, violento, agressivo, de ofender, de diminuir, de inferiorizar, de agredir, porque, não é isso, que Deus ensina, pelo contrário, a bíblia diz, que o homem, deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, dando a sua vida, por ela, e pela sua família, o homem, ele é o primeiro, a meter o peito, diante de uma bala, o homem é o primeiro, a oferecer a cara, diante de um tapa, ele não vai deixar nada, nem ninguém, alcançar a família dele, a gente tem discutido, sobre isso, sobre a questão, da segurança, porque, diante de um bebê, começa a vir, questionamentos, inconscientes, de, insegurança, na mulher, quando o homem, deixa de ocupar, o seu papel, de homem, de marido, de oferecer, força e segurança, confiança, porque a mulher, ela tem as suas referências de força, por conta da família que ela veio, e o que ela espera, é que dentro da relação, ela encontre, algo semelhante ao pai, seja bom, ou seja ruim, então, se, o cara, que ela casou, o marido, o homem, o pai, é um homem, inferior ao pai dela, ela vai olhar e vai dizer, esse homem, é um, uma porcaria, um frouxo, se o homem é melhor que o pai, ela vai dizer, uau, mas ela sempre vai ter, uma referência masculina, então, se não foi o pai, foi o vô, se não foi o vô, foi o tio, se não foi o tio, foi o cuidador, se não foi o cuidador, ela, ela sempre vai ter alguém, ela sempre vai buscar um mentor, uma referência, alguém, se ela não tiver, ela vai usar, por exemplo, a figura da mãe, e aí que está o problema, porque imagina se a gente, não, aí começa a ter problema, porque a doutora Virginia Satir, é uma das maiores, psicoterapeutas, e principalmente, voltada a essa parte, de terapia familiar, ela fala sobre, essa inversão de valores, o Bertin Hellinger, também fala sobre isso, que são estudiosos, aí, e aí, é muito importante, a gente entender, que essas pessoas, que estudam, o comportamento humano, elas sabem coisas, que a bíblia, já ensina a gente, há muito tempo, então, Deus, ele já trouxe o modelo, o problema da sociedade, viver o que está vivendo hoje, é porque ela está querendo mudar isso, então, o que você falou, a respeito da Bela, é extremamente importante, você entender o seu lugar, na relação, e você, não demonstrar a sua força, porque você é forte, você é uma mulher forte, porque você herdou isso, do seu pai, essa figura masculina, e essa força, e o seu nível de testosterona, é alto também, a gente já falou, conversou sobre isso, então, assim, e olha só, o meu nível de progesterona, é alto, então, quer dizer, a tendência seria, exato, então, a gente já tem um comportamento, sempre a inversão de valores, isso tudo faz sentido, porque dentro da relação, a gente começa a ver que, toda a parte educacional, e toda a parte comportamental, vem daquilo que a gente aprendeu, com os nossos pais, com a nossa família, com a cultura familiar, dentro desse momento, que a gente estava vivendo, é muito interessante, porque, quando você trouxe, essa responsabilidade, para mim, você fortaleceu, a necessidade, de eu mostrar, essa segurança, essa força, o problema é que, a mulher olha para o marido, ah, meu marido é uma porcaria, ele só quer saber, de televisão, futebol, e videogame, eu não vou jogar para ele, deixa que eu mesmo faço, pode parecer algo bom, mas não é, é uma falsa segurança, é uma falsa verdade, não é bom, porque, ela está dizendo, olha, você pode continuar, sendo irresponsável, porque eu sou, a mulher responsável, e ela acaba tomando o lugar dele, e aí, o que que acontece, se tem quem faça, por que o cara vai fazer? Então, essa alteração, de comportamento, vai mexendo, com a formação da família, e se a mulher, quiser, ter de fato, um homem, um pai, um marido, que vai trazer força, e segurança, ela vai precisar entender, o segundo pilar, que é o que a gente vai falar aqui agora, sobre esse ponto, que é o pilar, aonde, o pai, precisa estar presente, então, entrando no, no primeiro, e no segundo, entra aí, uma coisa que aconteceu comigo, diferente do seu pai, o meu pai, estava comigo, praticamente, 24 horas, eu ficava mais, com o meu pai, do que com a minha mãe, eu te falei isso, é, a gente, eu, a gente teve ali, um período, que eu tive que ficar, com os meus avós, para os dois trabalharem, mas o meu pai, logo teve o, o feeling de, não dá para deixar, com os avós, porque, vão ensinar coisas, que eu não quero, que ensine, vai, vai vir coisas, que eu não quero, então, ele deu um jeito, de tirar a gente, logo de lá, e ficar com ele, 24 horas na escola, então, a minha infância, o meu pai, foi muito presente, muito, depois, é que ele ficou ausente, quando ele, mas você vê, seu pai, se tornou muito presente, e a sua mãe, se tornou ausente, e aí foi o problema, por isso, você se tornou, muita força, então, precisa ser, a delicadeza de menos, e aí, o que acontece, a nossa relação, ela passa por um desafio, de aprendizagem, que é, você ser mais dócil, e eu, ser, mais, forte, mais presente, te trazer mais, essa segurança, então, você trazer um pouco mais, de doçura, de delicadeza, e eu, trazer um pouco mais, de força, e segurança, para você, ser, mais, mais, é, na verdade, você está procurando, seu pai em mim, nesse aspecto, e eu, estou procurando, por exemplo, a minha mãe em você, porque, a minha mãe, ela tem esse exemplo, de doçura, esse exemplo, de amor, porque, dentro da minha casa, quando, eu estava apanhando, e sendo agredido, pelo meu pai, eu corria para quem? Para sua mãe, para minha mãe, e ela me defendia, então, todas as vezes, que meu pai, estava sendo agressivo, e exercendo, violência, sobre mim, eu corria para minha mãe, então, para mim, o lugar seguro, olha, o lugar seguro, era a minha mãe, então, o exemplo de segurança, era um exemplo feminino, trocado, pera, não, está errado, o exemplo de segurança, é meu pai, a gente vai entrar nisso, nos sete pilares, então, uma das coisas, que é interessante, a gente entender aqui, é que dentro da relação, a figura paterna, precisa ser o lugar, mais seguro, para que uma criança, possa correr, ele é o lugar de segurança, de força, eu tinha esse senso, e você tinha muito isso, primeiro que, tudo que meu pai resolvia, isso é muito forte, porque eu tenho essa lembrança, muito, muito severa, na minha mente, tudo que meu pai, ia resolver, ele resolvia comigo, segurando a minha mão, isso é muito louco, porque, ele era professor, eu acabava tendo que ficar com ele, o dia inteiro na escola, ele ia resolver, alguma burocracia, alguma coisa, da nossa vida pessoal, e sempre ali, com a mão aqui, o tempo todo, ó, eu estou aqui, eu resolvo. E se ele estivesse fazendo, alguma coisa certa, alguma coisa errada, e ele estivesse ali, com você segura ali, você estava vendo, você estava aprendendo, certo ou errado, você estava aprendendo. E uma coisa, que eu me lembro também, que aconteceu, é que na época, ali por volta de 98, os mamonas estavam fazendo sucesso, com a música da Brasília, e nós tínhamos uma Brasília Amarela, e eu já tinha vergonha, de andar na Brasília Amarela, porque eu estudava, numa escola de gente rica, eu estudava de graça, meu pai professor, mas, todo mundo rico, todo mundo chegando de carrão, e, meu pai professor, só que meu pai, sempre foi da zoeira, com os alunos. Só faltava chegar com a Brasília, tocando, mina, minha Brasília Amarela. Os alunos começavam a zoar com ele, e ele levava na brincadeira, tirava por menos, e não sei o que, só que aquilo começou a me incomodar, de não querer entrar na Brasília, porque está todo mundo zoando, a gente, porque a gente não tem, um carro decente, e não sei o que. E um dia, saindo da escola, uns alunos zoaram, e eu respondi. E ele pegou meus braços, me abaixou, ele se abaixou, ficou na minha altura, e ele falou comigo, e explicou para mim, que não era importante, eu dar bola para o que eles estavam falando, porque eles só tinham, o carro, eles só tinham, o apartamento, eles só tinham a casa, eles não tinham, o pai. E ele olhou para mim, ele disse assim, você está vendo que eu venho com você, todo dia para a escola, você vem comigo, todo dia para a escola, eu estou aqui, eu te ensino, a gente lancha junto, e tudo mais, eu estou aqui, não importa se a gente tem uma Brasília, eu estou aqui, eles queriam que o pai e a mãe deles, estivessem aqui. Pronto, aquilo ali ficou na minha cabeça, acabou para mim. Então, podiam dizer o que fosse, que eu já não ligava mais. Eu não sei se ele sabia, o que ele estava fazendo, mas ele estava usando, uma linguagem pedagógica, na sua educação. Eu não sei. Quando um pai, ele se abaixa na altura de uma criança, ele está se igualando a ela. Então, ele está dizendo, eu não sou melhor do que você. Nesse momento, eu quero que você me... Porque assim, normalmente os pais, eles gritam. Normalmente os pais, eles usam força. E quando o pai, ele tem que gritar, ou ele tem que usar força, significa que ele já não tem autoridade. Então, todas as vezes que você quiser educar uma criança, eu não estou falando quando ela tiver um mau comportamento, porque no caso você não teve um mau comportamento, você teve uma reação. Sim. Você estava estressada com o comportamento. E ele precisava te educar. Todas as vezes que nós quisermos educar os nossos filhos, se você fizer, ou eu fizer, o que ele fez, de baixar, ficar na altura, olhar no olho, e trazer a instrução, a gente vai ter muito mais efetividade do que um grito ou violência. Eu acho que era... Eu acho que era hábito dele, ele fazer isso com os alunos também. Eu acho que ele deve ter uma noção também, por causa da parte pedagógica, ele foi professor, e acaba que o professor aprende isso. Mas o fato é que no segundo pilar, ele entra, porque estar presente nos momentos mais decisivos, ele estava sempre, sempre. Eu aprendi a nadar, mandei chamar meu pai, ele estava lá presente. Nossa. E aí, isso é louco, porque estar presente não significa ser superprotetor. Não. Esse é o ponto. Eu estava me afogando. É, porque assim, muita gente acha que estar presente é sufocar. Por exemplo, eu atendo casos hoje de famílias que têm filho único, por exemplo. Pai e mãe que têm filho único. E aí, esses pais, eles colocam todas, as expectativas nessa criança. Só que ele vai deixar de ser criança em algum momento. E ele vai atingir a fase adulta. E se os pais não têm mais filhos, acontece, por exemplo, da síndrome do ninho vazio. Que é o quê? A criança vai embora de casa, e os pais, eles ficam com a sensação de um vazio. E isso pode gerar até transtorno psicológico para os pais. Desentendimentos, agressividade, violência, divórcio, divórcio, acontece. Então, eu já atendi casos, por exemplo, de pais que se uniram, pais separados, que se uniram para que os filhos tivessem um pai e uma mãe, e depois que os filhos cresceram e foram embora, eles se divorciaram. E eles disseram, não há mais motivo para a gente estar junto, o propósito acabou. Então, eles se uniram com o propósito errado. Eles não se uniram para uma relação, mas eles se uniram apenas para que os filhos tivessem pais. E não é assim que funciona. Os filhos nunca podem estar acima da relação, porque os filhos, eles crescem e eles vão embora. E depois ficam apenas o casal, o pai e a mãe. Mas assim, a gente precisa entender que os filhos, eles precisam passar por frustrações. No caso do pai, principalmente. Porque como ele é um exemplo de força e segurança, o pai, ele precisa estar presente e ser aquele lugar onde o filho ou a filha vai correr para ele no momento da dificuldade. Ele tem que ser o porto seguro dela, dele. Saber que, pô, eu vou correr para o meu pai, porque eu sei que eu vou encontrar uma solução para isso. Eu vou encontrar uma melhor forma de lidar com isso. Então, quando não tem a presença do pai, os filhos têm problema com criatividade. Eles têm falta de criatividade. Eles têm dificuldade de tomar decisão. Eles têm dificuldade de fazer escolhas. Eles têm dificuldade de conseguir ter uma boa imaginação. Eles têm dificuldade no livre-arbítrio. Eles ficam perdidos. É, parece aquela pessoa super influenciável, né? É um marido com as outras. É, exatamente. É isso que acontece. Então, como ela não tem uma referência, ela fica buscando referência. Então, ela não sabe o lugar certo. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe quem ouvir. Ela não sabe como... Então, as pessoas decidem por ela. As pessoas imaginam por ela. As pessoas são criativas por ela. As pessoas escolhem... Então, ela não consegue ter essa proatividade. Pessoas que têm ausência de pai, crianças que têm ausência de pai, acabam tendo dificuldade de proatividade. Então, elas não sabem lidar com o livre-arbítrio. Elas ficam perdidas. E é por isso que o estudo que a gente leu anteriormente, lá da Folha de São Paulo, mostrou a criminalidade, a gravidez prematura, o uso de drogas, a rebeldia. Por quê? Eles entram para os grupinhos da escola, das tribos lá, dos drogados, das tribos, dos góticos, das tribos, não sei de mais quem. Dos tiktokers. Dos tiktokers, dos influenciadores. Agora, já não mais na escola apenas, mas na internet, Facebook, Instagram, YouTube. Então, eles começam a seguir essa turma. E assim, quando nós, quando nós pais, e no caso do homem, quando o pai, ele não dá assistência, ele abre concorrência. Então, ele está deixando que o filho possa consultar outras possibilidades de ensino. E aí, entra um ponto, só para concluir, da Bíblia, que eu acho bem interessante. Eu até tenho uma mensagem sobre esse texto, que é o texto da Bíblia, que fala sobre um pai, lá no texto de 2 Reis 4,19, que a mulher, ela tem um filho que foi fruto de um milagre, porque ela não podia ter filhos. E aí, ela tem esse filho, o filho cresce, e o filho vai para o campo trabalhar com o pai. E de repente, o filho está lá no campo trabalhando com o pai, e o filho começa a sentir uma dor muito forte. E aí, o que acontece? O filho diz assim, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí, o pai, ele pega um dos seus servos e joga a criança no servo e diz, leva para a mãe. Peraí, não. O filho estava com dor de cabeça no colo do pai. E esse é um dos princípios que eu acho muito interessante que o meu pai me ensinou. Por quê? Uma das coisas que acontecem com a gente, pode ver, eu não sei se você já percebeu isso, mas é com todo mundo. Qualquer pessoa que está com dor, eita no carro, vamos resolver. Vamos dar um jeito. Então, assim, essa coisa de o meu pai estar presente no momento da dor física, é uma referência específica. Dor física. Eu tenho muito forte. Então, está com dor, está passando mal, bora, vamos ali, vamos cuidar. A gente cuida, a gente dá assistência. As mães, as mandiguinhas, né? É um chazinho, é um remezinho, é uma coisinha escondida. As minhas irmãs, as minhas irmãs, por exemplo, tia cólica. Eu ia lá, pegava pano quente, esquentava o pano e colocava na barriga delas. E eu era jovenzinho, eu era mais novo que elas. E eu ia lá, eu cuidava delas, porque esse é um dos valores que o meu pai ensinou. Então, assim, qual é o exemplo? A respeito de trabalho, ser trabalhador, foi um dos valores que o meu pai ensinou. Só que aí, tem que ter o equilíbrio das coisas. E aí, precisa de sabedoria e de conhecimento. Mas veja, esse exemplo da Bíblia, para mim, é um exemplo comum de irresponsabilidade paterna. O que esse homem, como pai e como marido, deveria fazer? Ele deveria jogar o B.O. para a mãe? Tanto que o título da minha mensagem é O Problema Não É Meu. onde os homens terceirizam suas responsabilidades e os problemas para as mulheres que muitas vezes ocupam o lugar de mãe deles. Que eu já tive que tratar pessoas assim. Em que a mulher se tornou mãe do marido e o marido agia igual criança. E ela tratava ele igual criança. Existe uma linguagem que é adotada pela mulher. E ela não percebe, mas ela está tratando ele como se fosse mãe. E ele trata ela como se fosse filho. E aí fica ele e os filhos sendo ao invés de pai ele fica sendo o amiguinho do filho. Coleguinha do filho. E o filho trata assim. Então é muito forte isso porque a ausência paterna gera essa falta de criatividade, de capacidade de decisão, de escolha, de imaginação e faz com que a criança não saiba lidar com o livre-arbítrio. Só entrando num detalhe que era o que eu ia falar antes. Explica para os pais que não é sobre ser presente de horário o dia inteiro viver com a criança. Não. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas é ser presente nos pontos cruciais da vida dessa criança. Quando ela está insegura, quando ela precisa tomar uma decisão, quando está acontecendo algo sério e precisa dar... Gente, um exemplo comum, uma apresentação na escola. por que é tão forte? Porque, pensa, é a primeira vez que a criança vai ser exposta ao público e um dos maiores medos da humanidade que está acima do medo de morrer é o medo de falar em público. Meu Deus. E aí a criança vai ser exposta a primeira vez que ela vai ter que falar em público. E cadê a força e a segurança dela que não está lá? Se ela não tem isso em Deus, ela vai travar e ela vai ter dificuldade de falar em público. Ela pode se tornar uma criança introspectiva. Ela pode desenvolver uma trave de autoimagem. Ela pode desenvolver uma necessidade de aprovação. Ela pode desenvolver uma trave de crítica. E aí ela vai ter problema no trabalho, ela vai ter problema nos relacionamentos, ela não consegue casar, ela não consegue encontrar alguém porque ela é tímida, ela não consegue ocupar uma posição de liderança porque ela não se sente segura e forte o suficiente para liderar uma equipe. Ela não consegue apresentar um trabalho na faculdade, ela não consegue apresentar um projeto na empresa. Então é uma sucessão de problemas que é causada. Uma coisa simples do pai sentar a bunda na frente da criança e assistir a criança e bater palma para ela e dizer muito bom. Uma coisa simples. Tem que trabalhar, né? Então, só que isso é um problema porque ele ganha de um lado e perde o outro. Porque assim, no fundo, no fundo, lá na frente, o que o pai mais vai querer? Ele quer... Isso é uma coisa que todo pai e toda mãe vai querer. Ele vai olhar para trás, ele vai pensar no legado. Ele vai dizer assim, o que eu vou deixar para essa geração? O que eu vou deixar para os meus filhos? Não é sobre dinheiro. Não é sobre isso. Por quê? Existem pessoas que ficam preocupadas em deixar herança. Mas herança não é o que você deixa para as crianças. Herança é o que você deixa nas crianças. Não é sobre coisas, é sobre princípios e valores. porque uma criança que tem o pai presente numa apresentação da escola e que o pai não priorizou o trabalho, ela vai entender que mais importante lá na frente é dar atenção para os filhos do que dar atenção para o trabalho. Dar atenção para a família do que dar atenção para o trabalho. Porque hoje a gente vive uma geração idiota que acha que mais importante é ter dinheiro do que ter a família. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a família? Não adianta nada. Porque no final das contas você vai aproveitar com quem? Quem é que vai curtir com você? Ou lá na frente a gente vê uma geração da família de Suzana Richthoff. Pessoas extremamente bem sucedidas, pessoas extremamente ricas, mas que os filhos acabam se tornando criminosos, usando drogas e entrando por um caminho da marginalidade. Que é uma pesquisa, gente. A pesquisa não mente, está aqui. E a Bíblia não mente, porque se você for olhar você vai encontrar vários reis que herdaram reinados e que se comportaram da mesma forma. E não achem que só o fato do seu filho viver trancado no quarto em depressão e ansiedade dependente de medicações ah, ele é introspectivo e é assim mesmo que isso é mais tranquilo do que ser um criminoso. É tão terrível quanto. Não, o problema é pior porque a gente vê que hoje crianças jovens que cometem por exemplo situações de tentar tirar a própria vida disso de tirar a própria vida ou de cometer alguns crimes como por exemplo acontece nos Estados Unidos nas escolas existe uma influência tecnológica que está a gente tem que entender que por trás de toda tecnologia tem alguém. Então esse filho está trancado no quarto. Gente, e é muito interessante isso porque eu tenho lidado muito com isso atualmente nessa fase de puberdade os pais têm dificuldade de lidar com os filhos nessa fase de puberdade às vezes eles estão lá estão encerrados no quarto eles estão sozinhos é porque eles estão numa fase é muito importante que os pais busquem ajuda nessa fase se você tem um filho na idade de 12 a 18 a 21 anos mais ou menos mas mais na fase de 12 a 18 anos procure auxílio profissional procure auxílio de um pastor que tenha consciência a respeito dessa parte emocional dessa parte psicológica terapêutica pra você não pro filho é porque assim às vezes a gente isso eu vou falar agora na questão religiosa porque tem gente que espiritualiza o que é natural e naturaliza o que é espiritual ah tudo é demônio ah meu filho tá trancado no quarto é um demônio que tá trancando ali no quarto ah meu filho tá sendo agressivo ah é um demônio que tá deixando meu filho agressivo ah meu filho ah tá introspectivo ah é um demônio calma gente não ele tá numa fase de mudança de comportamento por causa das questões das mudanças hormonais ele tá se conhecendo ele também não sabe lidar com isso ela também não sabe lidar com isso existe a necessidade muito grande do pai principalmente conversar com o filho às vezes se é uma menina e a menina não tem tanta intimidade pra conversar sobre essas coisas porque a fase da puberdade é a parte da sexualidade então conversa com a mãe mas tem que ter esse diálogo presença é isso estar presente é conseguir conversar conseguir ter diálogo porque uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam é ter diálogo por exemplo a gente tem um podcast que a gente gravou com um ex-travesti que é o Flávio do Amaral ele fala sobre essa parte de sexo de sexo de sexualidade dessas coisas gente a gente está vivendo uma sociedade que está muito promíscua então antigamente falar de sexo era um tabu hoje tem cartilha nas escolas falando sobre essas coisas do público LGBT dessa parte de ideologia de gênero de também a gente vê hoje a exposição na mídia televisão outdoor rede social então essa coisa do pudor já não é mais um tabu os pais tem a obrigação de saber e de ensinar seus filhos então eu digo isso eu digo isso porque nesse terceiro pilar a gente entende que os pais são os professores da vida dos seus filhos então todo o pai e toda a mãe é um professor nasce um pai nasce uma mãe nasce um professor e não é sobre português e matemática não porque são os princípios e os valores agora é aquilo que eles vão aprender para não chegar lá na escola e ficar jogando classe e cadeira na cara do professor de ficar ofendendo e agredindo o professor porque isso é responsabilidade de pai e de mãe mas principalmente de pai a mãe também tem esse papel mas principalmente do pai porque se o filho está sendo agressivo ele está usando força e se ele está usando essa força foi porque ele aprendeu a usar essa força da forma errada os filhos têm que aprender a utilizar e canalizar essa força da forma certa então assim às vezes o filho ele vai lá e usa e canaliza essa força para gritar e ofender ele usa essa força para jogar uma classe na cadeira ou bater por exemplo bater numa criança teve um comportamento agressivo e aí da onde que está vindo esse comportamento agressivo ele quer chamar atenção ele está se sentindo rejeitado por que ele está tendo esse comportamento agressivo porque ele quer muitas vezes ter algo que ele não está tendo e por isso ele aprendeu que quando ele não tem o que ele quer ele tem que agir na força porque ele foi mimado demais e aí é assim que ele aprendeu a gritar esperneada a xilique então existe todo um processo ali que precisa ser desenvolvido e essa criança age porque é um modelo aprendido ela aprendeu ela aprendeu do 0 ao 7 do 7 aos 14 ela está ali aprendendo ela é um lugar onde ela está absorvendo todas as é uma esponja ela está absorvendo tudo e aí a gente como pai precisa ser esses professores e quando a gente fala sobre isso é conversar é ouvir é transmitir as experiências por que transmitir as experiências porque isso vai ser um banco de dados para crianças quantas vezes vocês já não falaram a gente já não falou poxa meu pai dizia minha mãe dizia não é? outro dia eu estava conversando com a paciente ela falava porque a minha mãe dizia porque a minha mãe dizia mas assim ela já estava no excesso sabe? tipo ela estava presa a um comportamento aprendido com a mãe isso é um problema também porque precisa se desconectar tem que ter o equilíbrio então você vai dando informações você vai capacitando o banco de dados dessa criança para que quando ela esteja lá fora ela saiba usar então por exemplo ela precisa disso para tomar decisões para fazer escolhas para dizer não para dizer sim para tornar-se uma pessoa melhor e para seguir a vida da melhor forma possível tanto que na bíblia lá no texto de primeira reis capítulo 2 versículo 2 o Davi olha para o filho dele Salomão e ele diz assim eu vou pelo caminho de toda a terra ele estava falando olha eu vou morrer e aí ele chega nele e diz esforça-te pois e ser homem esse foi um dos últimos ensinamentos de Davi para o filho dele e aí entra uma coisa interessante gente ah isso aqui é louco demais sabe como é que o meu pai me ensinava a ser homem paquerando mulher olha você tem que ter dinheiro para você ter um bom carro para que você possa paquerar as mulheres eu estou falando paquerar de um modo bem tranquilo porque o meu pai ele tinha a boca bem suja então assim você tem que ter dinheiro para você poder paquerar a mulher para você poder ter a mulher que você quiser veja que olha como que ele estava sendo meu professor me ensinando que mulher era um objeto ele não estava me ensinando a valorizar a mulher ele não estava me ensinando a conquistar a mulher ele estava me ensinando a comprar a mulher e aí meninas que estão por aí que olha para o cara que tem um almotinho da hora que faz um subindo a rampa que olha o carro dele lá rebaixado vocês estão sendo apenas um mero instrumento de desejo para esses camaradas porque eles estão usando a estratégia de marketing deles e está funcionando vocês estão só sendo uma mercadoria para eles e eles estão conseguindo porque se você olha para o carro dele você entra porque ele tem um carro da hora você olha para a moto dele você senta na garupa porque ele tem uma moto da hora você está dizendo eu sou isso aqui é isso aqui que eu vale então assim é muito ruim isso porque quem são as pessoas que você vai se relacionar na vida depois então tipo qual é o tipo de mulher que eu vou estar atraindo se eu estou adquirindo esse tipo de aprendizado com o meu professor então o pai ele tem um um fator muito importante na formação até para você desenvolver um bom relacionamento formar uma boa família sim quando a gente começou a namorar a primeira coisa que eu perguntei para o Douglas é se ele tinha faculdade é porque é um valor que seu pai falava quem é esse cara sempre falou isso de que peraí no mínimo tem que ser inteligente estudioso tem que ler tem que trabalhar tem que ser assim e faz sentido porque eu sempre olhei para o meu pai e era assim ué aí eu vou me juntar com quem é inferior com quem zoado não e isso é muito louco porque assim que eu entrei na faculdade aí meu pai já estava completamente imerso na igreja aí é aquilo que você fala né o que você ensinou até os doze vai ficar depois entrega para Deus depois dos doze ele já formou a personalidade dele você não consegue mais ter controle sobre seu filho então aí vai fazer igual meu pai meu pai amarrava uma corrente na minha perna colocava um cadeado e me deixava preso na cama por horas e horas sem comer sem ir no banheiro e olhava para mim e dizia vai estudar pensa o ranço que eu tinha de estudar olha olha a experiência traumática que ele me colocava para estudar toda pessoa que quiser ensinar seu filho a estudar torne a experiência prazerosa as pessoas aprendem mais quando é divertido se é doloroso custoso difícil as pessoas vão ter ranço de estudar então era muito louco isso e aí ele já tinha me ensinado essa coisa de se juntar com um homem que fosse inteligente casar né namorar no caso procurar um namorado assim e lembra aquela frase que você falou aí as coisas que os nossos pais falam meu pai sempre falou você não é todo mundo nunca deixou eu dormir na casa de amiga nenhuma e sempre disse não porque você não não é hotel não é restaurante você não precisa ir lá fazer nada disso não aqui você vai ficar aqui é desse jeito aqui ela vem aqui e com data e hora pra ir embora também aqui não é pensão da dona Maria não pra ficar aqui não sempre foi muito assim e quando eu entrei na faculdade na primeira semana porque é uma algazarra se você pensa que faculdade é a melhor coisa pro seu filho vou te contar você vigia e ora pra ele é né porque é tudo novo ele se sente importante ele se sente valorizado agora pra os donos dos barzinhos também é muito bom todos os barzinhos ali e aí aconteceu no primeiro dia primeiro dia de faculdade aconteceu que todo mundo na hora do intervalo opa vamos pro barzinho ali da esquina eu olhei pra eles eu falei eu não vou não ué mas por que que você não vai porque meu pai disse que se me pegar na calçada ele quebra minha cara não não é quebra cara você falava ele quebra minhas pernas tudo ele quebra tudo ele me manda pro IML as meninas já tinham uma mensagem inconsciente eu vou ficar aleijada aí as meninas falaram mas que nada seu pai nem tá aqui não sei o que o que ele passa aqui minha filha tem um olho ele brota não eu não vou e meu pai sempre disse uma coisa Juliane eu pago a faculdade pra você tá lá dentro se você tiver na calçada eu te quebro literalmente e aí a minha amiga falou assim mas a gente só vai tomar um suco você não vai beber aí eu pensei mas tem um suco aqui dentro meu pai vai me questionar que tem um suco aqui dentro eu não vou não tem a cerveja não que essa parte do ser crente não beber a cerveja ah ter suco dentro da faculdade é também pra eu tomar um suco meu pai me questionaria tá faltando suco lá dentro pra você ir lá fora tá entendeu é porque a óculos não vende lá dentro é entendeu então aí eu já não fui beleza descendo as escadas rolantes um dos meninos passa na frente e ele vira pra mim e fala você não quer ficar comigo? da noce assim ó tudo nunca tive não pagou nem um suco nem uma coca cola no dia de faculdade é perturbação gente é perturbação ah nossa que zome frágico só que aí olha o que que veio na minha cabeça sem criatividade o que meu pai falava de de arrumar alguém decente não sei o que eu olhei pra ele eu falei assim você é advogado juiz promotor ou delegado ele disse não eu falei então nem fala comigo eu falei bem isso nem fala comigo as meninas ficaram nossa como você é nojenta vocês tão vendo porque que eu tenho que estudar gente a patente é alta aqui depois eu mesma fiquei meu deus coitado né e ele burro nem pra me questionar também e tu é quem na fila do pão não ele simplesmente aceitou o meu fórum e foi embora é os homens de hoje mas foi algo que o pai enraizou tanto é mas sabe que eu entrei na faculdade eu tava lendo né porque eu tenho estudado eu tenho eu tenho estudado muito teologia hoje assim é uma coisa que nossa eu queria uma paixão muito grande e uma das coisas que eu tô aprendendo na teologia sistemática principalmente é que o temor do senhor é o princípio da sabedoria e o que que tem se perdido é o temor e assim a deus e aos pais então mas uma pessoa que não respeita a deus não respeita pai e mãe uma pessoa que não respeita pai e mãe não respeita deus uma pessoa que não respeita pai e mãe não respeita deus não respeita ninguém e essa é a geração que a gente tá vivendo mas por que porque eles não foram treinados pra respeitar vou te dar um exemplo um dia tô eu no supermercado aí tô na fila do supermercado e aí tá aquela fila enorme e aí óbvio né supermercado pra criança gente é a morte né é pedir pra se estressar não é pedir pra se estressar ela não vai meu pra gente que é adulto ir no supermercado ficar olhando o preço ficar colocando coisa no carrinho já é um caos imagina uma criança né ficar ali uma hora uma hora e meia mas beleza aí ela começa claro obviamente a pedir as coisas a querer as coisas né e aí o supermercado como já é estratégico ele vai lá e coloca o que na fila né coloca aquelas gôndolas cheios de bala e é tudo cheio de desenho é tudo cheio de cor chama atenção da criança é com brinquedo é divertido a criança diz o que eu quero e a mãe diz o que não e a criança diz mas eu quero e a mãe diz não e a criança começa o que começa a rolar oh perdão gente desculpa foi mal aí a criança começa a dar aquele show dentro do supermercado a mãe cata a criança porque a criança tá no chão rolando ela quer acalmar a criança ela coloca a criança no colo quando ela coloca a criança no colo a criança começa a falar eu não vou falar as palavras mas as palavras eram de baixo calão você é isso você é aquilo e a mãe ao invés de olhar e corrigir a criança ela dá risada ela dá risada com a colega do lado sei lá quem era mas era a outra imbecil porque as duas imbecil rindo da criança chamando palavrão xingando dando ordem dizendo absurdos e elas cá 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 daqui a pouco a criança pega a mão dela e dá no meio da fuça eu olhei eu falei bem feito porque mereceu não mostrou e quando eu tô falando isso eu não tô falando de ah então tinha que pegar a bíblia e falar pra aquela criança tudo aquilo que ela precisava ouvir e pegar a correção conforme a bíblia diz e dar uma correção nela bater não, não, não não precisava disso teu pai batia muito em você? por que? precisava? não porque você tinha respeito você tinha temor ele te ensinou o temor não só o temor dele mas o temor de quem mais? o temor de Deus você é temente a Deus quando você vai tomar uma decisão quando você vai fazer uma escolha você pensa primeiro em Deus você consulta a palavra que tá aí na sua cabeça se faz sentido ou não se isso vai ferir um princípio um valor de Deus depois você consulta seu pai sua família se isso vai ferir um valor de família e depois você toma a decisão por que? ensina o menino o caminho que deve andar pra que depois de grande não se desvie dele então quando você deixa o temor você não precisa se preocupar onde seu filho vai tá se vai tá na faculdade se vai tá na boate se vai tá em outro país se vai tá em você sabe quem tá cuidando do seu filho e você não sabe quem tá cuidando do seu filho porque você confia apenas em Deus mas você confia no que você ensinou você confia no que você ensinou e essa pra mim é uma das coisas mais importantes por que? depois tá apanhando na cara depois tá passando vergonha na rua porque o filho tá batendo tá fazendo e acontecendo não tem como reclamar por que? hoje a gente vê filhos agressivos por exemplo homens que batem nas suas mulheres é por causa disso porque as vezes aprendeu com o pai aprendeu com a mãe que pode bater que pode gritar que pode xingar e ele não tem freio moral e isso é uma coisa importante as crianças precisam ter freio moral e por que que elas não estão tendo essa correção? porque muitas vezes quem tá ensinando é as telas quem tá ensinando é o TikTok que tá ensinando é o influenciador do Instagram do Youtube é os desenhos hoje inclusive a gente vai ter um podcast não sei se nesse momento a gente já teve a gente vai ter mas tem um podcast com a Kátia que ela é pedagoga e ela vai ensinar tudo o que a gente precisa saber a respeito dessa questão dessa influência da cultura na vida das crianças e como que os pais devem se comportar nesse aspecto se tiver a gente já solta aí onde é que tá o link enfim você vai ver aí mas a gente precisa ensinar que é um dos principais aí dos pilares que é o terceiro pilar mas um dos principais que faz com que você não venha a ter problemas no futuro que é o caso do seu pai ele te ensinou e o fato óbvio dele ser professor ajudou mas não é uma referência também ah é professor porque vai ser professor não as vezes eles são muito bons professores para os alunos mas eles são péssimos professores para os filhos então o seu pai ele é cristão e pastor então ele tem princípios e valores cristãos isso ajuda eu não tive isso na minha infância isso foi um problema porque se eu não tenho esse freio moral no aspecto espiritual é complicado porque se eu não temo a Deus eu não temo aos homens eu vou temer a quem então eu acho que eu sou super herói eu sou super homem é por isso que a gente coloca a nossa vida em risco né por isso que a gente vai fazendo loucuras e por isso que os jovens fazem essas loucuras porque eles acham que eles vão durar para sempre são super homens e o quarto pilar que eu acho que é bem importante também é essa questão da amizade uma das coisas que eu vejo você com relação ao seu pai eu vejo essa amizade e você pode falar mais sobre isso é eu por causa eu acredito que por causa disso sabe porque a gente ficou muito junto nesse período da primeira escola então eu acho que a gente se tornou realmente amigo assim e amigo ele sempre fala quer o papinho como seu amigo até a página 2 porque é aquilo que você falou desrespeitou descumpriu algo que estava combinado acordado o pau vai comer vai mesmo aí você fala ah seu pai batia muito não mas era ali preciso sabe chegou no limite ultrapassou demais o limite fez demais ou sei lá foi algo muito severo aí ele já entrava para resolver para decidir mas esse lado do amigo é legal porque é a primeira pessoa que você pensa para contar aí os pais entram num viés como que eu me torno amigo do meu filho pensa o seguinte os pais eles tem essa dificuldade eles vão falar com o filho e diz assim no meu tempo ô lindeza não é mais o seu tempo já foi a gente está vivendo uma geração 15 segundos 30 segundos 1 minuto para você na sua época as coisas funcionavam num outro ritmo numa outra velocidade então hoje a gente vive uma geração que é a geração missimiojo é 3 minutinhos eles não tem tempo eles não tem paciência de esperar muita coisa e aí entra um ponto interessante porque se você quiser se tornar amigo do seu filho amiga do seu filho pense como os coleguinhas e os amiguinhos pensam não é você se tornar igual outro dia eu vi uma postagem de um MC que foi lá e se vestiu de fada para brincar com uma menininha com a filha menina não era a filha dele ele ia ter uma bebê e aí ele postou essa foto para mostrar que os pais precisam brincar com seus filhos só que estava errado você não pode mudar a sua personalidade não pode você não precisa se fantasiar ela precisa de uma referência de como é que um homem pai brinca com a sua filha menina como é que uma mulher mãe brinca com a sua filha como é o nome daquele homem que é o D-Rock é o grandão né o maior de todos lá do Veloso Furioso ele tem uma foto com a filha dele sentado tomando chá só que ele homem gigantão tatuado é isso e ele recebendo a xícara e tomando a xícara de chá com ela é um homem tomando chá com uma mulher uma menina ela estava preparando chá para ele tanto que a gente não vê mais essas coisas a gente não vê hoje os pais brincando por exemplo a mãe brincando de casinha com a menina o pai brincando de carrinho com o menino é que para eles hoje virou virou assim eu sou um bom pai uma boa mãe quando eu tenho dinheiro para comprar um iphone para o meu filho é então mas aí são valores que prejudicam porque a gente precisa tomar cuidado com essa tecnologia essa atual realidade dos gamers por exemplo eu vi recentemente uma notícia de um gamer eu acho que eu até usei isso eu até falei sobre isso com a Kátia de um gamer que ele foi lá e deu uma facada na mãe porque a mãe tirou o videogame dele e disse que ia cortar a internet porque ele não estava mais dormindo ele não estava mais estudando ele não estava mais comendo e ele estava num vício tecnológico e ele foi lá e agrediu a mãe então tipo assim a gente já está vendo que a gente está vivendo uma geração que não sabe ouvir não que não sabe ter limite e quem é os responsáveis o dia que você colocou pela primeira vez um iphone um ipod um ipad um computador na mão de uma criança e você não estabeleceu limites você está dizendo para ela você faz o que você quiser e é cômodo gente a gente já viu isso experimentando com a Isabela a gente está a gente está andando com a Isabela às vezes a televisão está ligada a Isabela fica assim por causa dos pixels para na hora é muita informação é muita cor então ela ainda não tem essa noção do que que é que está passando mas ela está olhando e as pessoas precisam entender o doutor Jeffrey Zeig que é diretor da Milton Eriks Foundation ele é um psicoterapeuta extraordinário e ele fala o seguinte ele diz assim minha família não assiste filme não assiste novela minha família não assiste essas coisas porque todo filme toda novela todo desenho tem uma linguagem inconsciente subliminar está passando uma mensagem e ele diz assim na minha casa ninguém assiste eu não assisto e ninguém assiste não tem televisão e isso acontece não só em desenho novela TV mas acontece em jornal acontece em tudo então tem uma mensagem sendo passada que é a mensagem que está na cabeça do autor que é o que ele acredita os princípios e os valores dele se ele acredita por exemplo que nem no Buzz like here no desenho novo agora da Pixar que é o menino que é o Buzz beijando o outro menino que sei lá o que é acho que é o Buzz 2 sei lá não faz sentido entende tipo é um valor meu eu não acredito que esse seja um princípio cristão porque Deus ele fez o homem macho e a mulher fêmea e eu respeito essas pessoas que acreditam nisso mas a gente sempre vai entrar num viés onde a gente vai sempre discutir esses princípios e valores porque é as minhas crenças como eles têm as crenças deles sobre esse lado de ser pai e ser amigo eu acho importante frisar que ser amigo não é permitir que seu filho seja libertino com você não se você não ensinou ele a respeitar os amigos dele e ser respeitado pelos amigos aí você vai virar então mas a questão é que os pais acham que ser amigo é fazer as mesmas coisas não eles não precisam de um amigo apenas eles precisam de um pai de uma mãe e a gente não pode se esquecer que nós estamos sendo um pai ou uma mãe amiga amigo de seu filho então assim no momento que você se torna amigo a questão da amizade é na importância do diálogo então de você estar aberto pra ouvir porque os amigos estão sempre abertos a ouvir o traficante tá aberto a ouvir a pessoa que tem a ideologia de gênero tá lá pra ouvir a pessoa que tem a ideologia política tá lá pra ouvir e aí esse fato de ouvir faz a criança se sentir amada faz ela se sentir aceita e ela se sujeita a ouvir o que vai vir depois então é uma estratégia de comunicação então ser amigo é ouvir então está aberto ao diálogo e não ser aquela pessoa que vai ser uma pessoa ditadora porque o que que acontece com a maioria dos pais né eu sou seu pai eu pago as contas então cala sua boca e vá pro seu quarto tá você tá errado no aspecto de você ter a autoridade porque você paga as contas não você não tá errado só que se você colocar se você colocar isso como o principal fator da relação de vocês você tá dizendo pra criança nós não somos amigos nós somos sócios nós somos parceiros nós estamos num negócio não é isso que você quer comunicar você quer comunicar que existe um relacionamento que existe uma importância poxa eu mesmo dentro da empresa a gente tem uma empresa de marketing digital e eu tenho o pessoal que trabalha comigo que são os meus sócios que a gente trabalha junto volta e meia eu tô conversando com eles e eu trago pontos no aspecto de poxa gente a gente é uma família a gente está numa empresa a gente tem uma empresa a gente tem negócio a gente fala de dinheiro a gente fala de contratos mas a gente também é uma família estamos lidando com pessoas por trás de um CNPJ existe uma pessoa por trás de um CPF existe uma pessoa e a gente não pode perder esses princípios e veja a Bíblia fala a respeito de um momento em que Jesus fala de amizade que é um momento ruim e a gente vê outro momento que Jesus fala de amizade que é um momento muito bom qual é o momento que Jesus fala de amizade que é um momento bom é o momento quando ele fala a respeito de Lázaro ser amigo dele e Lázaro tinha o que? morrido e aí ele vai lá e ressuscita Lázaro mostrando o comprometimento de Jesus com seus amigos e aí a gente vê um outro momento que é o momento em que Judas vai lá e dá um beijo em Jesus e aí ele traz Jesus e Jesus diz amigo com um beijo me traz ou seja então a gente vê que dentro do texto de provérbios o Salomão ele fala o seguinte amo o amigo e na necessidade surge um irmão uma verdadeira amizade ela é muito mais profunda e vai além de questões externas dinheiro de oportunidades poxa poxa não importa se a gente estiver comendo miojo a gente continua sendo amigo se a gente estiver comendo caviar nem gosto de caviar caviar ruim pra caramba vou comer o caviar sei lá comendo lasanha não sei a gente continua amigo na bonanza ou não tendo muito ou tendo pouco e é isso é mostrar isso dentro da relação familiar poxa a gente está passando dificuldade até pra ele saber escolher os amigos exato porque são princípios que estão sendo ensinados são valores que estão sendo ensinados quando o pai coloca a internet coloca a televisão coloca o quarto o dinheiro a roupa acima da relação ele está dizendo nós estamos numa relação de troca e a nossa relação não é uma troca vamos pro quinto pilar senão não vai dar tempo de fazer as perguntas quinto pilar é a franqueza gente isso aqui é muito importante franqueza por quê? você tem que ter essa amizade com seu filho pra você poder ter essa franqueza com seu filho então por exemplo eu sou contratado por pessoas pra falar com franqueza coisas que os pais não conseguem falar então por exemplo outro dia eu estava tratando de um jovem que eu estava falando com ele sobre masturbação e aí a gente estava conversando porque a masturbação estava prejudicando ele nos estudos porque enfim por várias questões neurológicas psicológicas de comportamento e aí a masturbação estava prejudicando ele e gente pelo amor de Deus eu estou falando isso mas não começa me procurar pra eu fazer atendimento com jovens porque não é isso meu forte eu atendo adultos mas eu estou falando de né eu estou falando de sessão de terapia em família porque eu estou tratando dos pais porque tem que falar porque daqui a pouco as pessoas me procuram pra isso e eu não sou eu não sou pedagogo eu sou terapeuta familiar mas enfim e aí o que que acontece ele me procurou e tal o filho está nessa fase da puberdade e aí ele estava tendo esse problema e eu estava falando com franqueza e aí eu falei com ele eu falei assim olha e tal você está tendo dificuldade de comunicar com você ai cara minha mãe é muito chata e aí entra um ponto interessante porque é poxa eu atendo muita gente mas muita gente e eu vejo que é um padrão repetitivo até eu estava falando com os meninos a gente estava conversando ele estava dizendo assim qual é uma coisa que se repete ai na nos atendimentos essa é uma coisa a falta de franqueza os pais não conseguem ter franqueza com os filhos e os filhos não conseguem ter franqueza com os pais e por isso eles não sabem se relacionar porque os pais ficam naquelas interpretações subjetivas e com pré-julgamentos os filhos eles óbvio são menores então eles não tem uma obrigação de saber como lidar com os pais mas sim os pais saber como lidar com os filhos e fica nesse jogo de impasse onde ninguém resolve nada e a confusão está estabelecida então o que eu vejo ali dentro da relação é que essa franqueza é extremamente necessária de falar abertamente sobre tudo tem que falar sobre tudo tem que conversar sobre todos os aspectos para que não seja construído mentiras omissões constantes que acontece do filho não ter mas cara isso é muito louco porque as vezes os próprios pais fazem isso olha você não fala para o seu pai porque se você falar seu pai vai ficar bravo com você e aí o pai está lá ensinando o filho a mentir omitir as mães falam muito isso se eu contar para o seu pai você vai ver não não é assim que se fala só que aí prejudica a relação dela com o marido e prejudica a relação do pai com o filho jamais jamais não você tem que contar para o seu pai dando certo ou dando errado corra para o seu pai corra para a sua mãe isso só não vai acontecer na fase adulta depois que for pai ou mãe mas até que isso aconteça até que se case forme uma família se o filho não é uma mulher os dois se tornam tem que ser corra para a sua mãe corra para o seu pai eles são o lugar mais seguro são seus amigos eles são seus professores eles são seu porto seguro é ali que você vai encontrar a resposta para tudo porque o pai e a mãe são a referência de Deus e igreja pai Deus mãe e igreja então é um lugar de ensino um lugar de educação um lugar de preparo um lugar de capacitação um lugar de mudança de transformação um lugar de segurança de amor então é necessário isso e essa franqueza ela precisa ser treinada então assim às vezes os pais tem essa dificuldade e se vocês pais agora eu vou falar para os pais tem essa dificuldade mais uma vez eu digo procure ajuda eu não consigo falar com franqueza com meu filho como eu falo porque as pessoas me procuram e dizem assim Douglas eu te procuro porque você fala porque ele gosta de falar com você mas é muito mais fácil porque eu primeiro não tenho nenhum tipo de viés ali na nossa comunicação então eu não sei o que acontece na vida de vocês eu não estou na casa de vocês eu não me relaciono com vocês é muito mais fácil agora isso pode ser desenvolvido se for desde o início então se você quiser essa franqueza comece desde cedo sendo franco com ele não ensina a mentir por exemplo a gente faz coisas que a gente nem percebe por exemplo meu pai na infância meu pai dizia assim olha nunca mente viu você não pode mentir mentir não é bom não é certo aí ele falava assim nunca faça isso aí um dia tocava o telefone meu pai tinha pessoas que ele não queria falar pessoas indesejadas e aí eu atendi o telefone alô SP6 Serasa aí era sei lá alguém que meu pai estava devendo aí falava assim ele sempre ensinava só o momento que eu vou ver se ele se encontra então essa era a primeira frase pra poder ver se eu ia mentir ou não aí só um minutinho eu vou ver se ele se encontra aí eu ia lá pai fulano de tal quer falar com você fala que eu não tô olha ele mandou falar que não tá ele mandou falar que não tá porque eu ficava tão bravo as vezes de ter que tá mentindo que eu falava ele mandou falar que não tá aí o cara ficava xingando meu pai aí pegava o telefone pra falar com a pessoa oi meu amigo era uma transformação ficava manso ficava sossegado eu falava meu Deus que transformação é essa então a gente via a manipulação a gente via a falta de franqueza não é certo é certo é errado é errado é o que a bíblia diz não existe mentirinha ou mentirona como não existe pecadinho ou pecadão pecado é pecado mentira é mentira certo é certo errado é errado o errado não vai deixar de ser errado o certo não vai deixar de ser certo o que precisa ser feito precisa ser feito comece o quanto antes porque quanto antes começar mais fácil vai ser sexto pilar perdoar por que que é importante esse ponto gente a falta de perdão ela se torna um grande limitador porque a gente se prende a episódios do passado então por exemplo eu já atendi vários casos de pessoas que não conseguem principalmente vão falar de paternidade e maternidade perdoar seus pais quando as pessoas me ouvem falar a respeito do meu pai pode parecer que eu não perdoei meu pai mas eu sou super resolvido com meu pai tanto que por exemplo eu conto todas as histórias da violência doméstica dos gritos da falta de afirmação enfim da agressividade dele tudo que eu vivi com ele só que eu entendi que ele fez o melhor que ele podia com aquilo que ele sabia e eu me tornei adulto eu me tornei homem eu me tornei marido eu me tornei pai e onde é que está o problema de não perdoar eu fico preso ao mesmo comportamento dele porque eu fico revivendo e repetindo aquele padrão então eu não consigo eliminar do meu pensamento da minha mente os episódios do que ele fazia comigo só que lembra que a gente se comporta por repetição de padrão então toda vez que eu tiver que me comportar num momento de hostilidade do meu filho ou da minha filha eu vou eu vou buscar memórias de episódios e momentos que eu vivi com meu pai o que eu vou acabar fazendo a mesma coisa que ele aí a pessoa vai dizer meu Deus eu não queria agir assim tô sendo igual meu pai tô sendo igual a minha mãe mas por que que a pessoa tá repetindo porque o perdão ele tem um poder de eliminar memórias episódios fatos traumas e acontecimentos que por a gente ficar revivendo a gente não consegue apagar vou dar um exemplo pra ficar mais fácil pras pessoas entenderem imagine uma selva imagine uma mata fechada aí uma pessoa ela vai lá e ela tá nessa mata fechada ela pega um um facão e ela vai passando ali com o facão e vai abrindo sabe vai abrindo a mata ela passa uma vez aquele caminho ali que ela passou uma vez fica ali aberto só que se ela não passar de novo o que vai acontecer com aquele caminho vai fechar só que daí ela vai e ela volta e ela passa de novo passando facão e pisando no chão e ela faz de novo volta passa facão e vai pisando no chão o que vai acontecendo com aquele caminho ele vai ficando cada vez mais o que mais forte mais nítido mais evidente então cria-se uma trilha no meio do mato porque a pessoa passou e repassou várias vezes aquele caminho é assim que a gente se prende e cria traumas e se comporta de forma que a gente não gostaria de se comportar por falta do perdão porque o perdão faz você criar e repetir aquele caminho várias e várias vezes a falta do perdão quando você perdoa é como se você abrisse um novo caminho porque no momento que você perdoa você não vai querer mais passar por aquele caminho aquele caminho pra você não é mais importante então o que vai acontecer a tendência é que aquele caminho faça o que se fecha e onde é que esse caminho vai se fechar na nossa mente então a gente fecha um episódio traumático e a gente inicia um novo episódio tá e agora como é que é uma vida como perdão como que é uma vida sem ficar se ressentindo como que é uma vida sem ficar relembrando o quanto foi dolorido sofrido traumático o quanto foi mal o quanto foi ruim poxa a gente pensa agora eu tenho que pensar em coisas boas eu tenho que pensar em uma vida diferente como seria uma vida sem esse ressentimento e eu crio um novo caminho e aquele caminho eu posso repassar várias vezes porque é um bom caminho então eu crio uma trilha boa ao invés de ficar repassando uma trilha ruim por isso eu sempre digo o perdão é um benefício pra quem libera e não pra quem recebe o sétimo eu não vou perdoar eu não vou perdoar porque a pessoa não merece meu perdão mas não é sobre ela é sobre você o sétimo é amar incondicionalmente é o que eu mais gosto porque a bíblia diz lá no texto de 1 Coríntios 13 o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta e quando nós desenvolvemos a habilidade de amar nós desenvolvemos a habilidade de nos relacionar com Deus porque Deus é amor tanto que a bíblia diz se você diz que ama a Deus que não vê e aborrece o seu irmão que você vê você é mentiroso porque nós devemos desenvolver essa habilidade tanto na vertical quanto na horizontal mentiroso quando odeia não é homicida ele diz é outro versículo que você está falando que também é é sobre amar né é porque você está matando um princípio você está matando um valor né mas a questão é a seguinte a gente encontra dentro do amor vários princípios então 1 Coríntios 13 é um dos mais relevantes e mais importantes e o amor ele não é algo que você pode comprar né então não existe o amor existe o amar então não adianta só amar de palavras tem que amar em atitudes e aí quando se tem amor todos os outros pilares são construídos e eu digo que o amor ele é a base de todos os pilares e o senhor ele nos ensina a amar a esposa como Cristo amou a igreja amar o marido amar os filhos amar a família amar a Deus amar as pessoas e é extremamente importante a gente aprender esse princípio que é o amor e ele é um dos ele é o amor ele é uma das cinco emoções básicas que todo ser humano precisa necessitar aprender e desenvolver ainda bem né coisa boa é amar e ser amado sete pilares sobre a paternidade ou a importância da paternidade na vida dos seus filhos agora a gente vai fazer um ping pong entendeu ping pong o que que é ping pong o que que é ping pong ping pong não mas o ping pong não é legal não gosto do ping pong ah mas não interessa se gosta ou não vai jogar porque o ping pong é competição tinha que ser um frescobol ninguém quer deixar a bolinha cair o ping pong é um querendo fazer ponto no outro tá vai ser ponto em você mesmo que eu não gosto de negócio de frescura não fala vai faz o povo da internet fez perguntas e a gente vai responder as perguntas do povo da internet você vai responder as perguntas de uma maneira prática rápida e sincera pra o povo saber o que que você vou abrir meu coração é como é ser pai da Isabela então ser pai da Isabela pra mim tem sido uma experiência muito boa porque eu tenho aprendido sobre a paternidade de Deus então eu tenho aprendido sobre amar e ser mais relevante então por exemplo a Isabela às vezes não quer dormir e eu tenho que aprender a lidar com ela porque ela me tira do sério porque ela não quer dormir tá só começando bebê a Isabela ela gasta com bastante fralda e eu tenho que aprender que faz parte do processo e é maravilhoso porque ser pai da Isabela me mostra o quanto a gente precisa ser atencioso carinhoso amoroso compreensivo e desenvolver esses sete pilares aqui pra mim a mesma pergunta tá é como você sonhou ou tem diferença eu não sonhava em ter filhos eu não queria ter filhos é bravo eu não queria casar eu não queria ter filhos eu não queria formar família eu queria ser um sem vergonha que ficava por aí tendo relação com todas as mulheres e não ter compromisso com ninguém até que eu encontrei Jesus e Jesus me mostrou o princípio da família e ele me mostrou que filhos eram herança do Senhor e aí por meio disso eu tomei a decisão então de ter filhos e dizer eu vou cumprir o propósito de Deus qual é o maior desafio da paternidade é lidar com a rotina é lidar com a rotina sem dúvida nesse momento eu não posso dizer qual é o outro momento nesse momento lidar com a rotina tem sido muito desafiador porque eu gosto de estudar eu gosto de ler eu gosto de trabalhar eu gosto de ter a minha vida e no momento que a gente tem um bebê a gente vive em função desse bebê e aí dentro disso a gente começa a ter não só as dificuldades com relação a paternidade mas também com relação a vida conjugal porque tem a intimidade do casal tem o diálogo do casal tem os interesses individuais de cada um e aí surgem todos esses desafios que a gente vai aprendendo a superar lendo estudando que eu tenho lido muito tenho estudado muito a gente tem conversado muito eu acho que é o processo faz parte a gente entende que essa parte aí do desafio é porque é algo de valor pra nós porque se a gente entendesse que os nossos filhos são ah é só uma criança a gente também faria de qualquer jeito eu falei isso uma vez pra alguém e alguém ficou bem chocado eu digo alguém porque eu atendo muita gente então não sei mas eu disse assim eu não vejo a Isabela como a minha menininha eu vejo a Isabela como a mãe a mulher a esposa lá na frente a mãe ficou doida comigo dizendo meu Deus como que você consegue mas é assim que eu aprendi que eu vou conseguir dar pra ela o que ela precisa e não o que ela quer eu não posso reproduzir os meus traumas nela no aspecto de ah eu não tive eu vou dar pra ela eu não fiz ela vai fazer a tua mãe até tinha feito um comentário falou ah vocês vão passar trabalho com a Isabela quando for arrumar os namoradinhos e você prontamente respondeu pra ela e falou assim não porque ela não vai escolher errado ela não vai ter dificuldades na escolha ela vai saber escolher bem porque a gente confia naquilo que a gente tá ensinando falando sobre isso outra pergunta foi como é que foi a preparação pra ser pai existe uma preparação primeiro financeira óbvio não tem como claro Douglas é porque assim beleza o que a gente precisa entender é que na hora que vai colocar um filho no mundo o Saião fala isso Luiz Saião ele fala assim você não pode ser irresponsável demais pra colocar um filho no mundo sem ter condições financeiras e não colocar um filho no mundo sem ter o preparo pra cuidar e educá-lo porque o fato da gente não ter condições financeiras muitas vezes faz com que a gente não consiga dar a verdadeira atenção que é o que acontece na maioria das vezes e o fato da gente muitas vezes ter um excesso faz com que a gente terceirize veja que não ter é ruim e ter demais também é ruim pra quem não sabe por exemplo uma das coisas que a gente não negocia é o que? a gente quer tá ali com ela a gente não quer por exemplo aqui a gente tá gravando podcast o povo deve pensar poxa cadê sua filha agora? tá aqui do lado com a minha cunhada que é alguém que a gente confia que tá sobre a nossa supervisão ah mas por que que você não larga com a avó com o vô com o tio com a tia com o obrer com o obrer com o vizinho com o amigo com o cachorro com o papagaio com o passarinho porque a gente não confia ninguém vai educar cuidar e preparar como a gente porque a preocupação de formar uma mulher decente pro futuro pra Deus é nossa não é deles então existe uma diferença entre você ali fazer o guti-guti-guti-guti-guti-guti e você tá lá sem dormir quando ela acorda de madrugada ela tá com cólica ela tá com fome muitas vezes o fato de você deixar certas coisas que você gostaria de fazer pra o cuidado com ela então assim essa renúncia e essa mudança de rotina e de hábitos mostra o quanto Deus também tem que ter paciência com a gente na nossa vida porque as vezes a gente age igual criança e a gente começa a aprender o amor de Deus eu tenho aprendido muito sobre o amor de Deus com a vinda da Isabela eu tenho aprendido demais e isso tem me tornado uma pessoa melhor por exemplo eu era uma pessoa pouco afetuosa e o fato da Isabela ter vindo tá me tornando mais afetuoso eu era pouco afetuoso e o fato dela tá vindo me tornou mais afetuoso de beijar de abraçar de querer ter esse carinho esse afeto porque eu não tenho muito essa coisa do toque físico né porque na minha família mesmo meu pai não me ensinou isso eu não via meu pai tendo esses momentos com a minha mãe de afeto de carinho de beijar de carícias essas coisas eu não tinha pra terminar eu quero eu vou fazer uma pergunta de milhões tá essa é minha essa não é do povo não eu tenho uma pergunta e agora melhor a sua primeiro vai faz aí é a primeira pergunta são duas perguntas na verdade tá a primeira pergunta é quando é que você acha que você vai sentir a sua missão como pai finalizada ou realizada que você vai poder falar assim pô eu fiz um bom papel eu fui um bom pai boa tá você tá falando da Isabela da Isabela calma não calma a gente não vai ter mais filho menina não sei então pode ser pode ser abrangente ou pode ser específico nesse caso ele tá sendo específico da Isabela quando vê ela casada com um homem mãe de família bem sucedida servindo a Deus e cumprindo o propósito dela na terra eu vou olhar e vou dizer deixei um legado pronto eu acho que esse é o é o final que a maioria dos pais devem buscar eles não devem olhar só pra fase de bebê mas eles devem olhar lá pra fase adulta o que eu vou deixar pro mundo quem é a pessoa que eu vou deixar pro mundo então se eles pensarem nisso eles vão conseguir focar naquilo que realmente importa agora a outra não é uma pergunta aí você você é uma pergunta não, eu vou pedir pra ele falar uma tá, então fala eu quero que você profetize pra Isabela o futuro dela porque ela vai ver esse podcast e aí o que que você quer pro futuro da Isabela que você pode lançar agora no futuro dela as palavras filha como teu pai eu profetizo que você vai ser grande nessa terra você vai glorificar Deus você vai amar e honrar sua família e você vai transformar centenas e milhares de mulheres de meninas você vai amar intensamente você vai servir intensamente e você vai transformar a vida de milhares de pessoas eu profetizo que Deus ele vai ser glorificado por meio da sua vida e que todos os dias quando você acordar haverá festa no céu porque Deus vai se alegrar junto com todos os seus anjos pela mulher incrível que honra o seu pai que honra a sua mãe que é motivo de orgulho pra toda a família e que manteve a sua lealdade a sua fidelidade mesmo no mundo corrompido sujo e nojento e que amou a Deus amou o próximo e que se renunciou todos os dias pra fazer a vontade daquele que é superior a todos nós o nosso Deus filha eu te amo eu acredito em você você é o orgulho do seu pai amém é isso podcast espiritualmente dia dos pais que podcast meus amigos é isso é isso que ela vai levar ela pega as palavras do pai dela ela tatua na alma e ela vai até o fim da vida dela fazendo tudo conforme o pai dela lançou sobre ela é isso eu acho que vocês gostaram desse podcast eu acho não eu tenho certeza e você agora faz a sua contribuição curtindo aqui deixando o seu comentário o que você achou se você ainda quer fazer uma pergunta pro Douglas você pode deixar aqui no comentário que ele vai responder pra você ele vai responder diretamente pra você é ele que responde os comentários dele e você faz esse canal crescer através do seu curtido seu comentário do seu compartilhamento compartilha nos grupos do whatsapp lança esse conteúdo pra mais pessoas que precisam aí dessas palavras que precisam desses ensinamentos e faz a palavra de Deus se multiplicar na vida da sua família e dos seus amigos tá certo? a gente vai ficando por aqui Douglas como é que eles te acham na rede social? Douglas Brasil ID no Instagram e eu tô no ju arroba a underline jubrasil a gente espera você no próximo podcast um cheiro fica com Deus um feliz dia dos pais e até o próximo episódio em nome de Jesus que Deus abençoe a todos vocês feliz dia dos pais seja o exemplo porque você é a carta de Deus que os seus filhos vão ler aqui nessa terra seja a bíblia que os seus filhos precisam ler seja homem seja forte seja corajoso não temas porque Deus é contigo Deus te abençoe parabéns papais tchau 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 tchau